É de sonho e do nó, o destino de um sol, feito em um pedido em pensamento sobre o que está falando. É de sonho e do nó, o destino de uma, o destino de uma, o destino de um pedido em pensamento sobre o que está falando. O destino de um pedido em pensamento sobre o que está falando. O pai foi minha mãe, minha mãe solida, meus irmãos perderam sim a vida. O destino de uma, o destino de um pedido em pensamento sobre o que está falando. O destino de um pedido em pensamento sobre o que está falando. e a Cora de M gods Senhor Tua e a Cora de Mids Senhor e a Cora de Mids e a Cora de Mids é uma Seu lugar e pira-lhe a glória nossa Senhora, que aparecida Ilumina-me, escura-lhe a glória A glória e a glória Me disse, Senhor, que eu ia estar aqui A vida que devolva-lhe preces Bastos desatendos Não sei rezar Só queria mostrar Me olhar Me olhar Me olhar Seu lugar e pira-lhe a glória nossa Senhora, que aparecida Ilumina-me, escura-lhe a glória 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 Ilumina-me, escura-lhe a glória